Então qual que é o cardio, qual que é o aeróbico mais adequado para pessoas que estão um pouco acima do peso, estão um pouco gordinhas, eu indicaria com toda certeza a bike, toda academia hoje em dia tem, toda academia de bairro tem a bike ou o transporte, que é o elíptico, aquele negócio que você fica ali feito uma criancinha. Eu particularmente não gosto, porém simplesmente pelo fato de ele evitar impacto na articulação do joelho, ele seria mais interessante para uma pessoa que está bem acima do peso, entende? Agora sim, se você quer fazer esteira, faça, beleza, mas fique sempre atento se você não está tendo dores, porque isso pode ser prejudicial a você e tenha sempre uma velocidade mais moderada e vai aumentando aos poucos, conforme seu corpo for se adaptando, mas prefira a bicicleta e o transporte se você sente esse encombro do joelho. Sem esquecer da alimentação, porque de nada adianta o seu aeróbico, se você não fizer a alimentação certinha, você não vai atingir o seu resultado.